e de volta que vale a pena da pena que é o miote aqui é a Luciene pois é gente olha só eu já tô bobo igual ao filme tá mesmo saímos agora assistindo Carrossel 2 porque eu assisti o primeiro junto com você a gente assistiu foi quase um ano né cabine do primeiro tem um ano né tem um ano até a gente fez entrevista também com eles teve a pré-estréia aqui né sim teve a pré-estréia com quatro participantes né nesse tem aí a participação da Elk Elk maravilha tem o Falcão também é o Falcão que é o grande jogador de futsal volta a professora volta a professora Helena porque no primeiro não teve né a professora Helena aquela Ruivinha também não tava no primeiro filme a Ruivinha que fala inglês ah sim é que fala inglês não tava no primeiro também e um garoto lá também que eu não tinha visto ele não sei vai ver que cresceu né de um ano pro outro esticar daquele jeito esticar né o que é que é aquilo também tá no primeiro e também no segundo que é o vilão da história ele era o vilão do primeiro e tá o vilão do segundo que é o Paulo Micos né o Paulo Micos e o Oscar Filho Oscar Filho é excelente é o Oscar Filho o cara é muito bom eu acho que ele é sensacional do filme é com ele é a sensação do filme é ele você sorri com ele mesmo as besteiras palaçadas são ele né ele é e dessa vez tem a Mia Mello né Mia Mello Mia Mello tá fazendo muito filme nossa muito filme mesmo tá fazendo muito filme ela faz uma cantora amiga da professora Helena e as duas fazem o mesmo dia é amigas de infância de infância mesmo de escola bem fundamental então o início do filme é o que é é o aniversário das duas que elas vão fazer um show com as crianças a Mia Mello é a cantora vai fazer um show com as crianças só que a Maria Joaquina é sequestrada pelos dois é o título do filme né só que assim é que negócio né sequestro da Maria Joaquina é não é aquele sequestro né não é um sequestro cômico né é é uma coisa cômica é uma brincadeira é um filme pra criança mesmo sabe muito besta é muito besta eu venho eu assisto até porque eu acompanhei o carrossel o primeiro carrossel que é o mexicano então a gente tem é uma coisa da infância mesmo remete a minha infância então é muito gostoso é muito saudável é uma das de coisas infantis que tá pro lado infantil mesmo totalmente infantil entendeu só que as crianças estão crescendo né não são mais tão infantis né eu acho que já podiam mudar um pouquinho isso aí é já estão na adolescência tem uns já que estão aí namorando e tal estão namorando na vida real na vida real então vamos ver isso eles não vão começar a mudar esse foco aí porque eles ainda estão fazendo muito pro lado infantil apesar deles mesmo comentarem lá que eles não são mais crianças no próprio filme mas ainda tá muito pra esse lado infantil mas a gente aguarda aí se tiver um próximo se eles vão fazer alguma coisa mais né voltada pra eu não sei porque eu não assisto televisão eu não sei informar eu sei mesmo mas e aí meu acho o que você achou é um filme totalmente infantil mesmo com muita piadinha boba né assim aquele eu não vou falar de roteiro aqui porque não tem o que falar isso sabe se você se preocupar com isso você nem vem é nem vem é filme pra criança assim coisa pra dar certo no final sabe a gente já sabe no começo do filme o que vai acontecer o que vai acontecer exatamente eu sabe né se você se preocupar com isso não vem mesmo sabe é que nem os trapalhões eram antigamente exatamente era a criança pra fazer a criança se divertir e essa nota eu dou dois pra mim dá pena mas se for pra criança a criança vai se amarrar quem acompanha a novela acha que vai se amarrar mas o pai pode ser que até se divirta pra gostar filho ele às vezes fala uma besteira boa assim mas pra mim dá pena não deu não o primeiro eu achei foi até melhor mas esse agora é não tá meio cansoso às vezes sabe eu dou dois e meio também é assim eu acho até um pouco divertido se a questão mesmo da questão da professora Helena uma coisa que remete a minha infância e tal mas é igual ele falou eu acho que teve muito foi meio cansativo mesmo o primeiro foi melhor eu sei que é que é filme pra criança mas teve muitos detalhes assim que pecou mesmo mas assim eu acho que que ainda se for as pessoas que assistem a novela que gostam que tem que tem o carinho pelo carro no céu vale a pena com certeza vir então o filme estreia dia 7 de julho e é isso aí pra ela vale a pena pra mim não eu acho que